Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, é só diversão Uma baleia a cantarolar, a música que dá o tom Azul azulado, verde esverdeado, o sabor do mar é salgado Vejam só como é que é, tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar, formando um grande coração A maré mansa, eu quero ver quem dança, dança das estrelinhas Quem sabe essa questão, quantos dentes tem o tubarão Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, é só diversão Uma baleia a cantarolar, a música que dá o tom Azul azulado, verde esverdeado, o sabor do mar é salgado Vejam só como é que é, tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar, no fundo do mar, água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar, formando um grande coração A maré mansa, eu quero ver quem dança, dança das estrelinhas Quem sabe essa questão, quantos dentes tem o tubarão Pega, me pega, no pique, pega Eu quero ver você me alcançar Eu disse corre, que corre, não corre, corre Duvido que consiga me pegar Eu sou rápido Feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre, me pega, rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre, me pega Velhoz igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Pique, repique, não se trumbique Cuidado para não tropeçar Eu disse pare, repare, não se atrapalhe Respire um pouco para descansar Eu sou rápido Feito a onça pintada de amarelo E bolinhas pretas Corre, me pega Rápido como um gato Depois eu tento te pegar Ligeiro feito um jato Corre, me pega Velhoz igual a um tubarão Depois eu tento te pegar Voando feito avião Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Para você Para você Eu só vim pra te ver Parabéns 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 Viva sempre a sorrir É pipí, é pipí Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Parabéns Parabéns Uma vida linda Para você viver Mais um ano que se passa Mas um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também